3, 2, 1 Bom dia Já são 5 e meia, tô aqui fazendo meu cafezinho Tomei um suco de limão E tô cozinhando a beterraba, esqueci de cozinhar ontem E aqui ó, já tô no meu cafezinho da manhã Vou mostrar de novo pra vocês Tapioca, botei um ovo em cima, dois ovos em cima Geleia e chia Café e beterraba, sim, porque deu certo Café com óleo de coco Porque me dá mais energia Café, óleo de coco e canela A gente dá um gás, vale a pena Bom dia, bom dia Bom dia Tudo bom? E aí, como estamos? Tudo bom? Bom dia, bom dia, bom dia Oiê, preparados Estamos preparados Filho de coco Ele tinha que ir correr, cara Gente, ele tava correndo mesmo Vai fazer um minuto Não, ele não é o The Walk Daddy? É, The Walk Daddy Aí é na hora de entregar o kit Aí o cara falou assim Essa é da Mayra Aí ele falou assim, não é Mayra E grava esse nome que é ela que vai ganhar Ai meu Deus Estamos todos animados O Uber teve que deixar a gente um pouquinho longe Mas tá tranquilo que a gente dá uma aquecida Já que eu não aqueço nunca Tô aquecendo Todo mundo ansioso E olha só O dia tá lindo E tá lotado já A galera já tá aqui Bombando Já estamos em cima da hora Vou tirar a blusa aqui Que tá calor Tá tranquilo Esse aqui também tá tranquilo E a galera Tranquilo Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Exatamente Na tela de programa da gente fechando Mas a equipe Aparia ela Já sai Que a gente tem que ir lá Se não consegue Aparia a sua Ah, tá gostado Eu não entendi o que ele falou Só um assino Mas não é só Deu 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 Vai Vai Baira Vai Baira Maira E aí, cadê o povo? Cadê os homens? Não sei. Foi fácil, eu olhei pro lado, não achei. Não adianta você dar aquela imagem lá, que ele é troca do tranquilo, hein? A Mayra hoje tá... Pegou a chegada, a chegada é que vai. A Rô fez em 24 minutos. Pode chegar. Isso aí, mais um pódio. Tem que comemorar, né? Porque é muito esforço, gente. Gente, o calor tava intenso. Eu tentei levantar agora, quase não, mas eu tive um anjo, se der, eu vou mostrar ele pra vocês aqui. O cara veio nivelado, ele veio me tranquilizando o tempo todo, falando quantos metros tinha meninas de trás, falando pra eu respirar, que faltava pouco. Eu fico caro muito bem, eu quero muito achar ele. Apesar da corrida ser um esporte individual, a gente sempre conta com uns parceiros, né? É, sempre tem um anjinho. Eu vim com vários anjinhos, encontrei Maisson, olha que maravilha. Eu acho isso muito incrível. Laurenio, que me encontrou no meio do túnel, e veio me puxando, me dando muita força. Devo muito a ele, foi um anjo que caiu dentro do túnel. Na verdade, eu disfarcei a preocupação de performance, de exigência que ela tá fazendo em relação a chegar bem. Que viagem é essa, velho? Pra continuar, que eu tava indo bem, que a gente ia chegar bem, então assim, ele foi comigo até o fim, e agradeço muito. É isso aí, nós somos nada mais é do que o que pensamos. Pensamos negativamente, nós vamos ser o quê? Vamos ser um resultado negativo. Então ela começou a pensar positivo. Aqui é a Elza Rosa, professora de Educação Física, e pioneira em corrida de rua, desde 1977. Começamos a correr com a Eleonora Mendoza, e aqui o Steve, o grande campeão da Chile do Rio de Janeiro. Steve, militar, 43 anos de corrida, campeão sul-americano e várias corridas no Rio de Janeiro. Nossa, que legal! Já vai cá pra se exibir, 6.4, tricampeão na faixa! Eu tive a prova inteira. Oh, legal! Mirando! A subida do túnel. Nossa, achei que ia desmaiar. Eu achei que ia desmaiar, eu falei, gente, pra que a gente faz isso? Dá vontade de mexer. Mentira! Mãe! Em quinto lugar, pode subir ao pódio, ela! Amanda Brambilla! Aplausos pra ela! Raquel Santos de Oliveira! Valeu Raquel! Em terceiro lugar! Aí vem ela! Com o pé direito já na escada! Eu quero saber se é Maira ou Maira! É Maira! Aí vem ela! Maira Rizzi! Que beleza! Daí a Maira! Daí a Maira! Maravilha! Aplausos pra Isabel Cristina! Viviane Lina Santana! Eu acho que eu consegui fazer em mais ou menos 20 minutos. Pra última prova deu uma diferençazinha de um minuto, que é coisa pra caramba quando são 5 km só. Foi difícil, mas ó, cheguei em terceiro lugar. A última prova tinha chegado em primeiro lugar da categoria. Agora foi terceiro geral. E é isso gente! É treinar! Treinar! Pra gente ir melhor a cada... Prova!